Pois é, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hein? Márcia Fu caiu nas enquetes, mas não quer dizer que ela não esteja na frente, né? Muitas pessoas estão dizendo que Márcia Fu tá na frente, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Porém, porém, eu acho que a briga vai ficar pro segundo lugar. Espero eu que não tenha carelada, que não tenha alguma coisa estranha, que tira o prêmio da Jacqueline, né? Mas vamos ver as enquetes aí. Nessa enquete vemos que o André tá com 29% aí dos votos. Jacqueline 52, Márcia Fu 13, WL 4,63, 2.191.000 votos. Então, acredito que não tem como essa mulher chegar nesses povos. Na Jacqueline, pro amor de Deus. A não ser que a votação é complicado. Complicado é... Cara, não tem condições essa mulher chegar na Jacqueline, não, velho. A vó Talhada só errou uma vez quando teve carelada com a Nádia. Uma vez, Carelli. Cuidado, o povo tá de olho. Tô o primeiro a puxar mutirão pra nós ir lá pra Itapcirica lá fazer uma... Fazer uma gazarra lá na frente da Itapcirica da Serra lá. Com o hashtag Fora Carelli. Todo mundo assim, ó. Hashtag Fora Carelli. Assim, ó. Hashtag Fora Carelli. Hashtag Fora Carelli. Você vai ver? Não dê... Não dê esse prêmio pra Jacqueline, não. Não dê... Não dê... Não dê...